muito boa tarde, amigos do Passando a Régua, estamos chegando mais uma vez ao vivo aqui no bairro da Vila Brasil em Urinhos, onde nesse instante foi localizada uma ossada humana e nós estamos aqui com o doutor João Hildes Befa, ele que é delegado de polícia da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, a gente vai conversar um pouquinho com ele e saber aí eh como que chegou primeiro pro senhor doutor, essa informação que havia essa ossada aqui no fundo já estuda de uma é uma propriedade que tem aqui né? Boa tarde doutor. Boa tarde Gerais, boa tarde aos ouvintes. Eh nós recebemos informação através da polícia militar de que havia sido encontrada essa ossada, a polícia militar foi comunicada por uma pessoa aqui da região eh que tomou conhecimento através das crianças que estavam brincando aqui na nesse local trata-se de uma ossada mesmo já já não há mais tecido, já há algum tempo essa pessoa faleceu, eh nós não sabemos ainda se é uma pessoa do sexo feminino ou masculino, estamos aguardando a presença da perícia aqui só pra depois eh verificar realmente eh se for possível, né? Ver se é uma pessoa do sexo masculino ou feminino e e a perícia também depois que a perícia fizer o trabalho é que nós vamos remover essa alçada pro pro IML e e aí será feito o exame pra eh contribuir, né? Auxiliar nessa nessa definição aí. Então o trabalho de perícia no local e o trabalho do médico legista vai ser determinante, muito importante pra gente definir inicialmente se é uma pessoa do sexo feminino e masculino e também pra ver isso vai ser muito difícil, né? Porque nós não temos mais tecido, nós só temos a alçada pra saber se se essa pessoa faleceu em decorrência de algum uma violência, de uma agressão, enfim, esse é o objetivo agora nosso aqui, estamos preservando o local e estamos aguardando a perícia e a eh e depois vamos eh remover se essa alçada pro pro Instituto Médico Legal. O Tom, eh essa situação assim geralmente quando ocorre, né? Eh o estado já avançado, como o senhor falou, não tem mais tecido, apenas alçada mesmo, eh teve alguma pessoa um decorrer desse tempo aqui na região que possa ter sido desaparecido ou desaparecida, se é homem, se é mulher, não importa, mas teve algum, o senhor tem algum eh uma informação sobre esse tipo de coisa que aconteceu aqui, não? Sim, nós trabalhamos na 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 delegacia de investigações gerais, nós trabalhamos com todos os casos de desaparecimento de todas as cidades que compõem a seccional, são treze cidades, todos os desaparecimentos são são registrados na delegacia, né? Na na DIG e nós trabalhamos essa esse desaparecimento até o encontro da pessoa viva ou morta, né? Então nós temos vários boletins de ocorrência de desaparecimento, agora nós vamos depois que definir se é é do sexo feminino ou masculino, nós vamos trabalhar eh junto essas essas esses desaparecimentos pra eventualmente identificar a pessoa. Então nós temos sim todas as pessoas que desaparecem eh eh a família registra o boletim de ocorrência e esses boletim de ocorrência são são encaminhados pra DIG e nós que fazemos todo o trabalho de investigação dos desaparecimentos. Então nós temos lá cadastrado todas as pessoas desaparecidas da seccional de Ourinhos. Isso é muito importante pra poder realizar esse tipo de trabalho de investigação porque realmente a Polícia Civil ela ela precisa descobrir, já é uma alçada precisa saber exatamente de quem de quem se trata, né? Porque senão como é que vai fazer ó o encerramento desse processo? É um processo longo, né doutor? Nesse caso específico, né? Longo e difícil, né? O objetivo primeiro é identificar a pessoa, né? Esse objetivo, uma vez identificada a pessoa, nós vamos procurar com familiares, vizinhos, enfim, meio caminho andado, né? Eh trata-se de moçada, né? Então o objetivo inicial, acho que primordial é identificar a pessoa pra num momento posterior fazer a investigação da pra descobrir a causa da morte e eventualmente se essa morte foi violenta. Certo. Tá muito pra dentro daquele terreno ali, o o o essa alçada ou tá mais perto daqui? Como é que tá isso? É um terreno baldio, né? Com com já com eh mata mata formada, em torno de trinta metros ali. Uhum. Eh bastante, bastante matagal ali e a alçada tá lá e aparentemente foi transportada dentro de um saco. Ah tá, então quer dizer, possivelmente foi despejada ali. Esse inicialmente é essa essa impressão que dá, por quê? Porque tem a crânia e outros, outras quase que alçada completa e embaixo tem uma um saco, então aparentemente ele foi transportado, esse corpo, se é que foi transportado. Foi desovado então? Desovado, ou só alçada, mas eh já tava dentro de um saco e o saco inclusive encontra-se no local. No local. Quer dizer, através do saco, dependendo do tempo que tem, também pode chegar a até a identificar alguém. Tudo é indício, né? Pra nós, tudo ali no local é importante. Por isso que nós eh contamos com o trabalho da 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 perícia, da equipe de perícia criminal e depois o exame do médico legista que vai definir o sexo da da pessoa. É claro também a polícia conta ainda com ajuda de populares, né? Se alguém pode ter visto, quando foi isso aí, o que que aconteceu, não é? Na realidade, eh se alguém souber, pode entrar em contato com a polícia civil, que inclusive tem o eh 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 reservado aí a vamos dizer assim a eh o não divulgar quem acabou dando essa notícia, né? Pra vocês. Exatamente. Então as pessoas aqui da região, se por acaso tiver informações, né? De alguma pessoa desaparecida, é só manter contato comigo lá na delegacia ou com qualquer policial que que vier a atender essa pessoa através do três três dois meia dois três quatro três. Vamos repetir, doutor, três três? Dois meia dois três quatro três e logicamente que toda informação ela é mantida no mais absoluto sigilo que o objetivo nosso não é eh divulgar o nome da pessoa que dá a informação, mas sim eh eh utilizar essa informação eh pra pra auxiliar na investigação. Legal, a gente pode dar entrada lá pra dar uma olhadinha? Não vou focalizar nada não, só pra mostrar onde é que a por enquanto não. Não? Tem que ser preservado só depois do trabalho pericial ser realizado. Tá certo. Então tá, obrigado doutor João Hildes Beffa, delegado de polícia aqui da DIG de Ourinhos, né? Delegacia de investigações gerais, só vou levar até o portão onde tá um muro ali, eh tem o carro da polícia militar, tem o carro aqui da funerária e a gente só vai chegar até ali perto, né? Já que não temos autorização, né? Não há essa autorização pra que a gente possa entrar ao local, como o doutor o doutor falou tem que aguardar a perícia, mas a gente vai ver se chega até ali aonde tá aquele muro pra mostrar pra vocês que é dali pra frente uns cerca de uns trinta metros daqui é que se foi localizada justamente essa ossada humana que ainda não temos informações se é de uma mulher ou de um homem. É por ali, é por esse trecho aqui, por esse caminho, mais uns trinta metros descendo ali, você deve chegar até a esse corpo, a essa ossada humana que foi encontrada aqui na Vila Brasil no dia de hoje, nesta quarta-feira aqui, né? Aqui há um pasto muito grande, não é? E tudo aqui pra vocês terem uma ideia. É exatamente isso que tá acontecendo, nós estamos direto aqui e a gente vai ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui, depois vai ter todo o trabalho, como o doutor João falou, todo o trabalho de investigação pra se saber, pra se chegar a a a identificar de quem seria essa ossada e é claro aquilo que se você tem aí, né? Mais informações, pode passar pra polícia, o sigilo é garantido sem nenhum problema pra você, tá bom? Que é sempre bom, né? Que é um trabalho difícil agora, trabalho muito difícil pra que a delegacia de investigações gerais chegue a um resultado, né? Eh não digo positivo, mas um resultado satisfatório, tá certo? Vamos ficando por aqui, é o Passando a Régua, tem muita informação pra você, a todo instante tem informação, de hora em hora, nós trazemos sempre informações e mais tarde, a partir das sete da noite, não esqueça, hein? Nós temos o nosso podcast, o podcast do Passando a Régua hoje com o senhor Rafael, isso, o Rafael Saquete, é que vai abrilhantar, vai contar a sua história a partir das sete da noite aqui no Passando a Régua. Vem com a gente, compartilhe, prestigie, faça pergunta pro senhor Rafael, contem com ele lá, sempre ao vivo. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima!